Ele é bem pequenininho, olha a mão do Benício ali do lado, olha só gente, aqui ó, nós temos uma lancha aqui, tem umas lanchas pequenininhas, será que isso aqui pode ser tipo um jet ski filho? Então, acho que eu pensei. Olha aqui, outra lancha pequenininha aqui. Fala galerinha! Oi meu amor, oi meu amor, o que você tá fazendo aí? Oi, o que você tá fazendo aí bebê? E o Benício? Fala aí pros amigos filho! Que perigo, será que eu gostei? Oi amigos, tudo legal com vocês? Estamos aqui mais uma vez montando um super quebra-cabeças, tipo Lego. Olha só o que o Benício tá fazendo aqui gente, olha isso, olha o tamanhico dessas peças gente. É quase impossível. É quase impossível montar. Olha isso aqui, olha a quantidade de peças. E olha que manual super difícil que o Benício tá aqui ó. Tá quebrando a cabeça aqui hein Benício? Tô morrendo aqui pai. Inteligentão do papai. Olha só galera, minha sogra, a vovó do Benício, foi pra Nova York e ela trouxe pro Benício aqui ó. E ela trouxe, trouxe. O que foi, o que foi bebê Fábio? Eu quero conversar com vocês também amigos. Eu quero conversar. Né? Linda do pai. Então, olha só o Lego. Não é bem Lego, é um Lego genérico. É um Lego genérico. Olha esse aqui ó gente. Ela trouxe lá de Nova York, lá dos Estados Unidos pra gente ó, pro Benício. É Downtown Manhattan. São 979 peças bebê. O papai tá aqui conversando. Eu já pego você no colo, tá legal? Olha isso aqui gente. E o Benício está montando aqui, porque as peças estão todas espalhadas aqui. E olha isso aqui. Oh yes. Opa filhado, cuidado meu amor. Cuidado, muita calma nessa hora. Olha só gente, o Benício já começou a montar aqui ó. Olha lá o principal, o prédio principal já está aqui montado ó. Olha, ficou legal hein. O que vocês estão achando? O que você está achando filho? Tá difícil de montar? Não. Não? Só que eu achei um pouquinho ruim que ele é tipo bem frágil. Também se fosse melhor pra segurar ele, ele podia ter uma camada por dentro. Ah, é verdade. Por causa que ele é bem frágil. Porque as peças são muito pequenininhas né filho? São super pequenas. Esse daqui é bem resistente. Ah, esse que você está fazendo? Esse prédio que você está fazendo? E qual que é o prédio que você está montando agora? Mostra aqui. É esse daqui. Ah, é esse aqui do lado ó. Esse aqui que o Benício está montando ó. Olha como já está lá ó. O Benício está montando ó. E aí E aí E aí Gente, como vocês podem estar vindo. Eu já terminei aqui ó. Olha, o prédio ficou até aqui bem bonitinho. Só tem umas peças soltando que está meio soltinho aqui. Deixa eu apertar aqui ó. Agora está perfeito. O prédio ficou bem bonitinho. Agora eu vou ver aqui na imagem. Que é essa imagem onde que mostra tudo onde que estão os prédios. O A é o principal que eu já tinha feito. E o B é esse prédio que eu vou colocar. Daí agora eu só vou medir para ver como que vai ficar. Só deixa eu dobrar para eu enxergar melhor. Aonde agora, filho? Agora eu vou colocar o B. O B ali. Calma. Assim. Dois? Dois. Isso aí. Aí, pronto. Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Opa. Deixa eu mostrar. Olha lá que legal, gente. Dois prédios. Olha lá os dois prédios ali. Os dois maiores. Já estão posicionados. Aí, olha aí ó gente. Mais um prédio lá. Esse prédio que o Benício colocou aqui é esse aqui ó. Que está aqui atrás. No fundo. A gente conseguiu terminar este quebra-cabeças Lego. Como é que é Lego que o papai falou? É um Lego genérico, né? Que não é o verdadeiro. Então, para quem não viu, olha só gente. A vovó trouxe para o Benício esse quebra-cabeças Lego aqui. Lá dos Estados Unidos. É Nova York ali, né filho? Downtown Manhattan. Mas mesmo que não seja verdadeiro, é bem legal de montar. É bem legal de montar, é verdade. Também achei super divertido. É muito difícil, né filho? Bem difícil mesmo, gente. Olha só os detalhes, vou mostrar para vocês. Você gostou então, filho? Muito bacana, né? Olha aqui como ficou, gente. Ele é bem pequenininho. Ele é bem pequenininho. Ele pegou o caminhão aqui. Olha a mão do Benício ali do lado. Olha só gente, aqui ó. Nós temos uma lancha aqui. É tão pequenininha. Tem umas lanchas pequenininhas. Será que isso aqui pode ser tipo um jet ski, filho? Não, acho que eu peguei. Olha aqui, outra lancha pequenininha aqui. Olha só, olha as árvores, que legal. Tem umas pessoas aqui. Esse amarelinho é uma pessoa, eu acho, né filho? Aqui também tem pessoas na calçada. Aqui é um prédio. Um prédio. Olha só as árvores aqui. Tem uma pessoa na janela ali, ó filho. Olha. É você. Olha esse prédio como ficou alto. Muito legal. Tem uns carrinhos. É verdade, gente. Olha o carrinho ali, ó. A rua lá, ó. Tem até um ônibus. E ali, ó, tá vendo que tem um carrinho. Ali atrás tem um ônibus. Olha o ônibus lá, ó. E um outro carrinho. E aqui tem até uns postes. Tem uns postes de luz. Muito dez. Quem gostou aí? E aqui eu não entendi o que é esse lugar aqui. Parece mais um hotel, assim, que... Tipo, aqui é onde as pessoas, os apartamentos, daí que vai pra aula de restaurante, assim. É, parece ser um shopping. É? Muito. Os vermelhos, gente. Olha quantas pessoas. Ele não é preso, hein? Ele é solto, né? Bem... 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 Não vai bater no carro amarelo, beleza? Bateu. Dá até pra fazer um piatrinho aí, hein, Benício? Sim, você tem que tomar muito comida. É, ele é muito frágilzinho. Olha aqui, gente. Esse prédio aqui é o mais difícil de todos. Esse é o prédio. Olha só, ele solta aqui. É um vilão. Esse é o prédio difícil demais. O pédio. É o prédio difícil demais, gente. Muito bacana. Eu gostei demais de montar esse Lego aqui com você, filho. Foi legal. O Lego genérico. Mas muito divertido. Muito bacana. Olha o Benício tá beijando com o carrinho ali, gente. Muito legal, hein? Quem gostou aí? Quem gostou do vídeo e do quebra-cabeças Lego aqui, deixa seu like. Né, grandão? Sim, se inscreveu no canal. Isso mesmo. Se você é novo por aqui, não esquece. Vai lá e se inscreve no canal e ative o sininho. Todas as notificações. Né? É. Então tá legal. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto